Enfrentamos um adversário que eu acredito que em dois anos de sua fundação só tinha perdido duas partidas ou uma partida no seu campo e que ainda aspirava a uma possível classificação em segundo lugar, porque ele com dois pontos poderia chegar a oito. Nossa equipe não fez um bom primeiro tempo, mas com as mudanças da segunda etapa, entrou dois jogadores mais descansados, mudamos a maneira de jogar, mudamos o sistema e a equipe foi valente, foi determinada no segundo tempo, jogando bem pelos lados do campo, principalmente do lado direito com o Alvinho e conseguimos neutralizar a equipe do Globo e sair com a vitória e dando um passo importante em busca de uma classificação que quase que ninguém acreditava. Agora me diz uma coisa, caso esse jogo seja confirmado, em que condições o campeonato vai enfrentar a equipe do Senna? Eu acredito que se a gente tiver condição de tirar uns cinco ou seis jogadores, porque, por exemplo, eu tinha cinco zagueiros, com o afastamento de Rodrigo, eu fiquei com quatro zagueiros, dois machucados e dois atuando. Então a gente vai ter bastante dificuldade para montar esse equipe, principalmente para o jogo de domingo. Então a gente vai ver o que é que tem, se estiver confirmado a gente tem que ir para o jogo. E tem que prevalecer também e tem que procurar vencer no campeonato para a Ibana, até porque a gente não se encontra em uma boa colocação. Mas eu posso afirmar que vamos ter muita dificuldade para montar esse equipe para o domingo.